Nosso segundo vídeo vai ser sobre o Mewtwo X Ele dá 30 vezes o número de energias roxas que você tiver Eu tenho um bolão de cartas aqui pra apresentar a vocês Olhem só Muitas né? Eu vou apresentar isso em cada um dos vídeos, hein? Olhem os vídeos para olhar as cartas, hein? Tchau!